Pessoal, olha só, eu tô passando aqui no início desse vídeo pra pedir pra você já compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp. Uma notícia muito importante, tá circulando, e você que é beneficiário do INSS precisa ficar muito atento, tá? Para não cair nisso aqui que está acontecendo em todo o país. Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil, preocupou todos os idosos e mostrou uma notícia importantíssima com o que os bancos, o terror que os bancos estão fazendo com os aposentados, tá? Eu vou explicar pra você tudo, mas já compartilha esse vídeo agora mesmo, antes da gente começar. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Atenção, atenção, meus amigos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, uma notícia muito importante, o vídeo mais importante do ano de 2024. Uma nova atenção está se voltando para o programa Bom Dia Brasil, apresentado pela Ana Paula Araújo, depois dela divulgar uma matéria explicando o que está acontecendo aqui no Brasil com os aposentados e com os pensionistas. Muita atenção, minha gente, que acompanha o meu canal, porque hoje eu vou mostrar aqui pra você, e inclusive eu vou mostrar pra você o vídeo completo, tá? O vídeo completo sobre a reportagem que eles divulgaram, que inclusive saiu no Brasil Urgente do Datena, tá? Muita atenção, olha só isso aqui, golpe do empréstimo consignado. Nós vamos acompanhar esse vídeo completo, tá aqui já com todas as explicações, na tela tá carregando aí pra você, já tá vendo golpe do empréstimo consignado, empresa investigada por enganar idosos e servidores. Isso tá acontecendo em todo o Brasil e eu peço a sua atenção. Seja muito bem-vindo, se você não me conhece ainda, eu me chamo Thiago, e da maneira que eu posso te ajudar, está aqui na descrição, link para o nosso grupo VIP do WhatsApp, se você não conhece o nosso canal ainda, seja muito bem-vindo, tá? Mais uma vez quero agradecer a sua presença, eu me chamo Thiago, já estou aqui pronto pra atualizar você que é aposentado ou que é pensionista, com as principais informações, todas as notícias que você precisa saber. Hoje, eu não vou tomar o seu tempo, nós vamos direto ao assunto, porque a informação é de extrema importância. Ana Paula Araújo faz anúncio às pressas com o terror que bancos estão fazendo agora com quem é aposentado, com quem é pensionista. Eu vou explicar um pouquinho da matéria, mas vai ser bem rápido e a gente vai direto para o vídeo aí que saiu, então, uma matéria do Brasil Urgente. Na última edição do Bom Dia Brasil, que ocorreu na última terça, Ana Paula Araújo paralisou a Globo, tá? E o Brasil inteiro, com certeza. Isso porque a apresentadora paralisou o telejornal e apresentou o que estão fazendo com os aposentados. É um terror isso aqui. Em suma, a âncora atualizou as informações sobre o assédio de bancos e empresas financeiras para a contratação do crédito consignado. E você vai me dizer, Thiago, eu nem tenho crédito consignado, eu nem tenho empréstimo consignado contratado, eu não tenho nem interesse em fazer empréstimo consignado. Não importa, pessoal. Isso aqui, você precisa prestar muita atenção porque, independente se você tem empréstimo ou não, você pode ser uma vítima, tá? Mas se você tem empréstimo, eu quero que você comente agora mesmo assim, ó. Thiago, eu tenho empréstimo e eu quero saber o que está acontecendo, tá? Comenta agora mesmo. Thiago, eu tenho empréstimo e quero saber o que está acontecendo. Vamos lá. Nos últimos anos, as reclamações e denúncias sobre o empréstimo consignado explodiram. Para você ter noção, de 2020 até agora, deu uma alta, que é assim, ó, praticamente, pessoal, um morro quase que na vertical de tantas pessoas que estão reclamando e fazendo denúncias sobre consignados. Então, durante o Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo confirmou que são quase 3 mil reclamações por dia, tá? Por dia. E agora eu quero que você comente mais uma coisa assim. Você já teve problema com alguma financeira, com algum empréstimo consignado? Comenta aqui embaixo. Sim, eu já tive problema com empréstimo consignado. Sim, eu já tive problema com empréstimo consignado. Participa aqui. Eu quero ver quantas pessoas que estão acompanhando o nosso canal que já passaram por problemas relacionados a isso e está na hora de acabar com essa palhaçada que fazem com o aposentado, com o pensionista aqui no Brasil. Então, nós vamos agora acompanhar a matéria, tá? A reportagem. Durante essa reportagem, a Globo mostrou a história de um beneficiário que precisou lidar com 13 empréstimos de mais de 170 mil reais. Isso acabou com as finanças desse beneficiário e se você não quer passar por isso, presta muita atenção que nós vamos entender a partir de agora o que está acontecendo e como que você, aposentado, como que você, pensionista, pode se prevenir, tá? e se proteger desses criminosos com o aposentado. Lembrando, compartilha esse vídeo. Quem já compartilhou, digita aqui embaixo agora. Eu já compartilhei que eu vou deixar o meu agradecimento. Eu vou responder todo mundo que comenta assim. Eu já compartilhei, eu vou responder aqui nesse vídeo. Então, já compartilha e já comenta aqui também. Vamos direto para o vídeo para a gente acompanhar tudo isso que está acontecendo, esse crime, esse terror com o aposentado e com o pensionista. Bora lá! É daqui que os atendentes entravam em contato com as vítimas na maioria das vezes, idosos e funcionários públicos de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Quatro dessas centrais foram desmanteladas pelos policiais do 6º DP de São Paulo. Três delas em Guarulhos, na Grande São Paulo e uma na Penha, zona leste da capital paulista. A quadrilha é investigada por aplicar o golpe do falso empréstimo consignado. Três empresas estão na mira da polícia. Os atendentes entravam em contato com a vítima e ofereciam a renegociação de uma dívida com juros mais baixos. O banco não está envolvido nisso, porque o banco pediu um crédito e o banco cedeu o crédito. Até aí está ok. O problema é que quando a empresa gerava um boleto para a vítima pagar para quitar o consignado, não era quitado. A empresa envolvia a vítima exatamente nisso. O boleto que ela entendia, vou pagar o primeiro consignado. Eu não pagava. O valor ia todo para a empresa, alvo nosso. 50 atendentes foram parar na delegacia. Eles prestaram depoimento e depois foram liberados. Latena, cada atendente que veio aqui na delegacia disse para a polícia que ganhava 50 reais por contrato fechado, independentemente do valor. Enganar idosos e funcionários públicos rendia fortunas para os cofres da quadrilha. Nos últimos três meses, um único atendente fechou mais de 600 mil reais em supostas renegociações e outro quase 700 mil. Os funcionários eram treinados. Tinham até uma espécie de cartilha. Era preciso estar preparado para todos os tipos de clientes. Nesta foto, é possível ver como o atendente deveria proceder com pessoas confusas, apressadas, comunicativas, atentas, negociadoras e até aquela que se sente uma estrela. Dessa forma, no último mês, a quadrilha aplicou 4 milhões em golpes. E falou que foi um mês fraco. Então, eu acho que tem muito volume, tem muito dinheiro. Imagina no mês bom. Se 4 milhões no mês é um mês fraco, imagina no mês bom. E a partir de agora, com a investigação minuciosamente, análise de cada telefone, nós vamos conseguir identificar isso. Em outra anotação, uma funcionária simplesmente escreve que está tentando achar um velho para enganar. Um funcionário público de Brasília foi procurado pela quadrilha do falso empréstimo consignado para renegociar uma dívida de R$ 80 mil. Eu queria só reduzir a parcela, né? E aí, entrou em contato o pessoal por telefone e falaram, olha, aqui a gente tem seus dados, eles tinham os meus dados todos. E aí, depois, eu fui confirmar, realmente ele era um correspondente bancário. Até na segunda investigação, os dados das vítimas eram obtidos de um banco legítimo, mas de forma clandestina. Agora, a polícia quer saber como essas informações foram parar nas mãos dos criminosos. A vítima disse que tomou todos os cuidados. Eu fui na agência aqui perto, e aí, passado um tempo, eles falaram, não, realmente é um correspondente bancário. Ele é um correspondente oficial. Poxa, depois dessa validação, porque eu tinha muito medo de golpe. Eu até hoje não acredito que eu caí, porque realmente eu sou muito seguro das minhas colocações. A vítima descobriu que se tratava de um golpe depois de um ano. Começou a cobrar a suposta financeira que parou de responder. Esse, para mim, foi um golpe novo, porque ele não se fez de um golpista, ele se fez de uma personalidade jurídica aceita pelo sistema bancário. Segundo a investigação, a vítima continua com a dívida. Tudo que foi pago pelo funcionário até agora foi parar na conta da quadrilha. Além do valor inicial não ter sido renegociado, ela acabou adquirindo uma dívida ainda maior. O valor, que era de 80 mil reais, saltou para 400 mil. Os policiais do 6º DP da capital paulista apreenderam computadores em quatro centrais falsas de telemarketing e 32 celulares das empresas envolvidas, que estão em nomes de laranjas. Tudo será periciado. A investigação já identificou também os chefes da quadrilha. Eu tive que fazer restrições sérias. Deixa a gente humilhado perante os nossos colegas. Prejudica a autoestima. Minha saúde, eu comecei a adquirir uma cardiopatia. Estou com hipertensão. Então, a partir disso, ia numa situação onde eu queria estar livre de dívida para poder ajudar minha irmã que morreu de câncer. Olha só, pessoal. É revoltante isso aqui que acontece com o aposentado com o pensionista. Esse aqui foi o beneficiário que eu falei, que eu citei aqui. Ele precisou, o Manuel, ele precisou lidar com três empréstimos de mais de 170 mil reais. Mas o senhor garante que nunca pediu o empréstimo, devolveu o dinheiro e ainda paga as parcelas. Então, a gente quer saber o que isso vai resultar. Será que esse aposentado aqui é uma exceção? Será que é só com ele que acontece isso aqui no Brasil? Eu tenho certeza que não. Por isso que eu quero que você comente aqui embaixo se você já teve problemas com o empréstimo consignado. Comenta assim, eu já tive problemas com o empréstimo consignado. Eu quero saber quantos de vocês que já passaram por isso também. Porque esse vídeo aqui precisa chegar nas autoridades. Você mandando, espalhando, compartilhando esse vídeo com toda a força vai fazer com que esse vídeo chegue nas autoridades e vejam o que está acontecendo com o aposentado, com o pensionista. É um absurdo. O senhor Manuel aqui precisou lidar com três empréstimos totalizando mais de 170 mil reais. Ele falou que ele nunca pediu o empréstimo, ele devolveu o dinheiro e ele ainda está tendo que pagar as parcelas. Pessoal, você consegue entender o quão grave é isso aqui? E o que a gente quer saber é o que vai acontecer com esses vagabundos, esses criminosos aí que fazem isso com o aposentado, né? Até quando que isso vai continuar? Até quando que isso vai ser feito com o beneficiário que muitas vezes não tem estudo, muitas vezes não consegue ler, não sabe até mesmo se comunicar, mas esses criminosos, esses vagabundos, eles não querem saber. Eles querem saber de passar a perna e de enganar o máximo de pessoas possível. Eu quero saber qual que é a sua opinião referente a isso. Mais uma vez eu pergunto, você já teve problemas com o empréstimo? Deixe aqui embaixo nos comentários e é claro, compartilha esse vídeo para ajudar o máximo de pessoas que você puder, que você conseguir. É só mandar no WhatsApp aí. Se cada pessoa mandar para mais 5 pessoas no WhatsApp, com certeza esse vídeo vai chegar até as autoridades e quem sabe elas tomem uma medida drástica para acabar de uma vez por todas. Eu fico indignado com isso que acontece aqui. Essa é uma b**** que acontece com o aposentado, com o pensionista e que deixa qualquer pessoa indignada. Compartilha. Vamos espalhar esse vídeo para que as autoridades fiquem cientes disso aqui que acontece.